No cajueiro, canta sabia No cajueiro, canta sabia Foi lá no pé do cajueiro, meu bem Canta sabia, canta, canta sabia, canta Canta sabia, canta, canta sabia No cajueiro, canta sabia No cajueiro, canta sabia Foi lá no pé do cajueiro, todo dia sem parar Lá tem um passarinho que é danado no cantar Canta, canta sabia, canta, canta sabia, canta Cantar sabia, canta sabia